Quem mora em lugares onde ainda funcionam orelhões da Embratel vai poder fazer ligações de graça, inclusive para outros estados a partir do dia 30. A medida é uma punição da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, à empresa, que não fez a revitalização adequada dos aparelhos. A determinação vai até o fim do ano e atende comunidades como as indígenas e de regiões de fronteira.